Você é microempreendedor individual e está pensando em contratar um funcionário? Se a resposta foi sim, inicialmente eu preciso te dar parabéns. Contratar um funcionário significa que o seu negócio está crescendo, que você está expandindo, faturando mais e precisando de uma mão de obra extra para dar conta de cada vez mais clientes. Mas, ao mesmo tempo, contratar um funcionário é um assunto, às vezes, um pouco espinhoso para os microempreendedores individuais por conta da burocracia que envolve as regras específicas, custos e etc. Se você está se sentindo assim, um pouco perdido, não se preocupe. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa fazer para contratar um funcionário e responder todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos direto ao que interessa. A primeira atenção que todos os empreendedores devem ter antes de contratar um funcionário é saber exatamente o custo total que vai significar aquela contratação, porque o custo de um funcionário é bem maior do que o salário do trabalhador. É isso mesmo que você ouviu. Além do salário do trabalhador, você precisa levar em conta os custos adicionais, que são os seguintes. Ao assinar a carteira, o microempreendedor possui um valor diferenciado de INSS, que corresponde a 3% do salário do profissional contratado. Existe também como obrigação da empresa o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que é de 8% do salário do funcionário, e deve ser pago mensalmente até o dia 7 do mês seguinte ao pagamento do salário. É importante deixar claro aqui que o salário do funcionário MEI deverá ser de um salário mínimo ou piso da categoria profissional na qual a empresa está enquadrada. Então, vamos imaginar que o salário seja de R$ 1.212, que é o valor do novo salário mínimo de 2022 publicado no Diário Oficial. Sabendo que, além do salário, você precisará prever 11% para o pagamento do INSS e do FGTS, mas não é só isso. Um funcionário também tem direito a outros benefícios previstos na legislação trabalhista que devem fazer parte da sua provisão financeira mensal, como férias, décimo terceiro. Além disso, é importante que você reserve todos os meses uma provisão para o pagamento da multa do FGTS, que é a multa que a empresa paga quando o funcionário é demitido e corresponde a 40% do valor do FGTS do trabalhador. Então, vamos ver todos esses custos juntos. Para termos uma ideia do montante mensal, quando o funcionário entra de férias, ele recebe, além do salário, o adicional de um terço do seu salário. O ideal, portanto, é que a empresa vá reunindo esse valor a cada mês, ou seja, separando um dozeavos do salário mais o adicional de férias para pagar quando chegar o período de férias do trabalhador. No nosso exemplo, onde o trabalhador recebe R$ 1.212, o adicional de férias vai ser de R$ 1.616. Ao dividirmos esse valor por 12 meses, a provisão mensal do pagamento para o adicional de férias é de R$ 134,67 por mês. O mesmo acontece com o décimo terceiro salário. Ao invés de se apertar no final do ano para pagar esse valor todo de uma vez só, o recomendado é que a empresa vá guardando um dozeavos do salário mês a mês. Considerando o salário mínimo de R$ 1.212, a empresa deve fazer uma provisão mensal de R$ 101 para o pagamento do décimo terceiro salário no final do ano. Lembrando que a empresa também paga INSS sobre o adicional de férias e sobre o décimo terceiro salário. Isso significa que a empresa precisa pagar 3%. Então, na nossa provisão mensal, é importante somar mais R$ 4,04. Também prever os 8% de FGTS sobre o adicional de férias e sobre o décimo terceiro salário, o que corresponde a mais R$ 10,77, caso o funcionário receba R$ 1.212 por mês. E como eu falei anteriormente, há a possibilidade da empresa ter de pagar uma multa sobre o valor do FGTS acumulado, caso o funcionário seja demitido sem justa causa. Nesse caso, a empresa deve ir juntando esse dinheiro aos poucos para não ser pega e de surpresa lá na frente. Mensalmente, junte R$ 38,78 para o pagamento dessa multa. Lembrando que a multa do FGTS incide também sobre férias e décimo terceiro salário, o que dará no nosso exemplo mais R$ 4,31. Finalmente, deve prever o custo do aviso prévio, que corresponde a um mês de salário do trabalhador, ou seja, mais R$ 1.212. Na nossa provisão mensal, devemos então acrescentar mais R$ 101 e prever também FGTS sobre o aviso prévio. Então, vamos agora somar todos esses valores para ver quanto que vai custar o seu funcionário por mês. Então, INSS 36 e 36, FGTS 96 e 96, Férias 134 e 67, décimo terceiro salário R$ 101, INSS férias e décimo terceiro R$ 4,04, FGTS férias e décimo terceiro R$ 10,77, multa do FGTS 38,78, multa FGTS férias e décimo terceiro R$ 4,31, aviso prévio R$ 101, FGTS do aviso prévio R$ 8,8, multa do FGTS do aviso prévio R$ 3,23, total de R$ 539,20 por mês, ou seja, além do salário do funcionário, temos um custo total de R$ 539,20 por mês, somando os dois, significa que para contratar um funcionário que recebe o salário mínimo, você precisará ter em caixa por mês R$ 1.751,20. A importância de estarmos falando sobre isso é porque muita gente, especialmente quem nunca contratou um funcionário, pode acabar pensando que deve prever apenas o custo do salário do funcionário e depois acabar sendo surpreendido por todos esses custos adicionais. E tem mais, vocês viram que eu não coloquei nessa conta o vale-transporte, nem a hora extra, a hora noturna e nem os adicionais por periculosidade e nem insalubridade, porque isso vai depender do seu negócio e do contrato de trabalho que for estabelecido entre você e o funcionário. Mas se existir, precisa ser computado. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se as informações foram úteis para você, nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Muito obrigada, nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.